sacou olha só isso aqui são só os áudios já dos vídeos entendeu então já está tudo é culpado o que eu vou ter um ano atrás que vai fazer aqui dois anos no vídeo anterior te contentei sobre a minha história mesmo que você não saiba onde estou agora você sabe onde eu comecei na última cpl aqui no final no final você chora no final da última que você chora saca só só um pedacinho aqui imagina imagina só isso eu escolho eu escolho a trilha e o que eu faço o que eu faço eu sinto no pc ali e também em alguns vídeos como esse aqui eu faço a decupagem então eu coloco também não edita não acredita só o duro não faço faz sozinho só isso aqui no final só pra gente começar aqui tá pegando isso tá pegando ele não tá qualquer não vou viajar a essa aqui tá saca só isso aqui prazer de viver de absolutamente qualquer lugar sem nenhuma preocupação mas agora só dane mais também a minha família patina também caro verão que você lembra Bom, irmão, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade Já falei isso, que ele entende Sabe o que é a melhor parte, velho? Nada, isso é mentira Esse é a melhor parte Exato Esse é a melhor parte de todos Eu falei pro Fernando esse dia A minha imobiliária me dá dinheiro pra caralho Fernando sabe Tô vendendo ela Por quê? A minha deixa presa aqui Eu tenho que falar assim, ó Vou ficar 30 dias em Los Angeles, na Califórnia Eu quero morar lá, eu gosto de Beverly Hills e Los Angeles Cara, eu falei que já gosto Eu falei que quero morar em Los Angeles, você já viu, né? Não, nunca vi isso Eu sou em Morar em Los Angeles, eu quero morar em Los Angeles Nunca vi isso falar, não Saca só Manda vir agora, agora Olha só, você viu a entrevista com... Você viu o George Paulo Lema com o Warren Buffett? Já vi, já Você viu? Sabe o que ele falou assim? O George Paulo Lema tava falando assim Lá no... como é que fala? No outro lugar é no... Rockefeller não, como é que chamou É uma ideia, eu não sei qual lugar que era não O George Paulo Lema falou assim Tá vendendo o banco dele por 14 bilhões Aí o Warren Buffett perguntou Por que você tá fazendo isso? Você tá feliz fazendo isso? O George Paulo Lema respondeu Tô Eu tô fazendo isso porque eu quero ser como você Quero ter tanto dinheiro como você e você não tem um banco Você faz outras coisas Aí... Não, tô achando Aí ele falou assim Eu quero vender esse banco porque eu quero ser rico como você Sabe o que o Warren Buffett fez? Ele tirou a agenda do bolso e falou assim Você quer ver o quanto eu sou rico mesmo de verdade? Tirou a agenda do bolso, abriu As folhas estavam em branco Ele não tinha nada pra fazer É isso que eu quero Qual que é a minha meta? Eu odeio acordar cedo O meu negócio é acordar 10 horas da manhã Eu quero acordar 10 horas da manhã Trabalhar o quê? Trabalhar bem suave, tranquilo Tem um meme meu da live Que eles pegaram Porque tem aquele negócio, né? Pô, os caras ficam com 5 a.m. Não tem nada contra nós Às vezes funciona bem Quer acordar o que você acorda da manhã pra tomar banho gelado? Cara, meu pai me acordava todo dia pra ir pra escola, mano É um negócio que eu mais odiava, velho Acordar cedo, velho Acordar cedo Eu ajudava meu pai como na serreiria Me acordava pra pintar Pra ter pintura estranha Eu ficava puto E eu, cara Aí eu ganho dinheiro hoje pra acordar cedo, mano? Vai, você lascar, mano Só se eu dormi tarde Só se eu... Não, não O que que eu quero? Eu não tô fazendo negócio pro dinheiro Eu prefiro ganhar menos Bem menos E vamos supor Velho Vão ficar 30 dias Vai em Los Angeles O que que você tá fazendo? Não sei Isso, isso Quero ficar lá na onde? Cara, eu quero ir na casa que o Lucifer gravou a série Foda A casta também Quero que você faz hoje? Você assiste Lucifer? Eu gosto pra caralho, pô Quero lá em Beverly Hills Ver a casa do Joshimbe Ah, vamos lá Bora, vamos gravar esse trem Já deve ter começado já Foi uma hora de eu só com a ideia aqui já Fala, Altiraias Bem-vindo a mais um podcast Pera aí que eu tô lendo aqui, velho Eu sou o Mike Santos E tá começando agora O melhor podcast do Brasil Cara, eu vou começar a usar esses meus vídeos agora O que? Fala, bem-vindo a Altiraias 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 É, o brasileiro é foda, né? Altiraias não pega Agora Altiraias pega Como é que fala certo? Altiraias Altiraias Na verdade O Altiraias do jeito que eu falo Altiraias tá até portuguesado, né? O certo é Altiraias Altiraias Como é que fala? Bem-vindo a Altiraias Seus bunda mole mulambo do caramba Bem-vindos, senhoras e senhores Altiraias E Altiraias Senhores mulambos e mulambas A mais um podcast Eu sou o Mike Santos E tá começando agora O melhor Estou sem saindo Não é gravação, não Beleza? Fala, Finchettes E Finchettes Não, eu não Fica apresentar as meninas aqui Fala, Barbaras E Altiraias Fala, Altiraias E Barbaras Sejam bem-vindos Porra, velho Ladies and gentlemen Ou melhor Barbaras e Altiraias Último Só o meu aqui Você já passou um trauma já? Não, eu não gosto de ter Não, não Bem aqui, Dudu Dali ele consegue ver? Ah, então O áudio meu tá recebendo Ok Qualidade é sim Hollywood O dele tá recebendo também? Confere que tá ligado aqui Já tá ligado Tá ligado Já ligou agora Todas as câmeras ok? Aí, gente Eu vou pedir um favor, tá? Luz, câmera Finchão É Finchão Não falarem no fundo De coração aberto, viu? Não andarem no fundo Porque isso atrapalha eu e o convidado Ah Agora Agora que gostoso ouvir isso Não é mesmo, Dudu? Não podia mexer assim Eu achei que eu era o problemático Eu achei que eu era o único Que tinha esse tipo Cara Aqui, ó Vocês viram a live aqui, não viram? Que rolou aqui Tinha um monte de gente sentada no sofá, cara A galera mexia como se tivesse epilepsia, mano Ficava assim, ó Tremendo, saca? Tá louco O Edipo levantou, mano E começou a andar de um lado pro outro Matar ele, sou Cara, quase que eu mandei Tomar no p*** dele, velho A gente fica desconcentrado, sou Na moral mesmo Quem andar aí Ou mexer E conversar Fizer assim no ouvidinho do outro Vai me atrapalhar Atrapalha, velho No meio do vídeo Vai tomar no p*** Dá uma sensação Que tem alguma coisa errada, mano Sabe? Não, não é focado não, meu filho Já viu no Hollywood Gravação Os caras ficam de papinho Com o outro Não fica nunca Viu no 007 Você fica de papinho? Não fica não, sou É proibido falar Eu já gostei dele, mano Já gostei Tem as pontinhas brentas aqui Não, mas você sabe? Pode ficar de papinho? Não, não, não pode Não, e falar do bingo aqui ainda, não Você tem que consertar isso Quer toque? É... O set é todo silêncio E se... Se alguém tiver falado Você pode cair pra fora Isso aí So don't leave me alone La-la-la-la-la Don't leave me alone